Olha só, eu tô acostumado a percorrer aí os bairros de Três Lagoas. Vila Alegre, Oiti, Osmar Dutra, todos os bairros aqui de Três Lagoas têm um problema sério de terreno baldio e que o proprietário simplesmente, ó, Deus dará, deixa criar o mato. Inclusive lá na Vila Alegre, um problema sério porque fica abrigando bandidos, né? Nós tivemos, inclusive, lá duas vezes pra mostrar este problema, que é um problema crônico em toda Três Lagoas. Bom, diante disso, acabou o prazo, hein? Para que os donos dos terrenos baldios possam fazer a limpeza dos locais. A partir de agora, quem não limpar vai ser multado, ou seja, vai, ó, salgar no bolso. Os problemas que terrenos sujos causam já são de conhecimento de praticamente toda a população. Destaca o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Wendel. Mato alto, lixo jogado, vai ser recipiente pra criadouro aí de mosquito da dengue, escorpiões, cobras, ratos, isso tudo é bem prejudicial à saúde, né? Um escorpião pode chegar até a matar uma criança, né? Então, tem que ser uma coisa que tem que ser levada muito a sério. O prazo para limpeza foi até o último dia de fevereiro. Ou seja, março começou com a possibilidade de proprietários de imóveis com mato ou entulhos, qualquer tipo de lixo, serem multados. O valor chega a 1% do valor venal do imóvel. Quando o terreno encontra-se em maior estado de conservação, mato alto, lixo jogado, quando vê claramente que o terreno está em maior estado de conservação, ou seja, não está limpo, né? A multa é exatamente para a punição de quem não faz a limpeza adequada do seu lote. A multa não isenta o dono de fazer a limpeza. Mesmo pagando a autuação e não limpando o local, o proprietário pode ser multado novamente. Mesmo se ele não fizer o pagamento e não limpar, ele corre o risco de ser multado em dobro. E essa multa vai ficar ligada ao imóvel e pode vir a execução fiscal da prefeitura. Mesmo se fizer o pagamento e não limpar, porque o pagamento da multa não exime da obrigação do proprietário de manter o seu lote limpo. As equipes de fiscalização estão nas ruas e, claro, que além disso, o Departamento de Fiscalização de Obras conta ainda com uma arma muito importante, a denúncia dos moradores. Nós temos um cronograma em que cada fiscal é responsável por uma região da cidade, apenas para ser mais assertivo na fiscalização. A gente tem um passo a passo, um cronograma, e as denúncias são aferidas também em casos individuais. A gente sempre acata as denúncias, além do cronograma diário nosso de fiscalização e verificação dos terrenos em cada bairro.